Público presente, perdão. E vem Joãozinho. Mateu! Golaço! Gol! Do Vila! E é um gol da redenção do jogador que parecia que não estava no atalho. Foi uma noite feliz, mas ele guardou esse chutaço ainda no finalzinho do jogo. Olha o passe que recebeu o Joãozinho. Ajeitou. E aí mandou lá no ângulo. Sem chance ali para o Jefferson. Explodindo o torcedor aqui no Estádio Olímpico em Goiânia. Em todo o Brasil. Mais uma pintura de gol. Inaugurando o placar em Goiânia. Um para o Vila. Joãozinho, camisa número 22. Zero para o time do Oeste, Kleber Guerra. E um belo gol. Teve tranquilidade. Ajeitou o corpo. Pegou muito bem na bola. Ainda chegou a tocar o Jefferson, mas não tinha condições não. Foi muito bem finalizado. E aí Ajeitou. 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 Ajeitou.